O que é isso aqui é o Felipe, é com mais um vídeo aqui no canal Um louco vídeo aleatório que eu faço aqui Bom, eu vou aqui pra vocês, a focar pra um outro ser que ficou esquecido Não é o MC Central, tá? E sim, o SPMC, tá? Esse surf, antigamente, era lotado galera, tem alguns minigames aqui que pensaram O que só temos aqui é o Speedpultures, Arcades, que é aqui o Superfall Games, que é Nickelodeon, Spongebob, e o Skybox aqui no surf Mas se é que é Superfall Pessoa, sou o carro agraçado, sou o carro aqui, tá? Comunidade que eu me respiro Tá? Eu falei como uma das coordenadoras aqui é a Pia Cris, é a Sato que eu cobrou a Funko, tá? Então eu quero que a comunidade falte pra esse ser ficou, tá? O surf cocava fácil galera, sem ninguém Falei só esse aqui tirando eu online, tá? Agora sim, no surf cor Pô, queremos que o pessoal quer falta gravar aqui, né? Que ressuscitar o surf cor Porque pra que que não viu o Skycraft escapou o canco galera, que o Skycraft se fechou no final de 2022 A gente tem 20 coisas Funko com a rede Sky ainda Mas a rede Sky é o que a gente não tá falando, mas sim, isso tem de ser, tá? Bom, mas o foco é... Ficou muito foca, arrasou o carro aqui E aí quem sabe se foca o Skybox normal galera Que eu vou parar e não tem isso com a Bia Cris, tá? Que eu adicionei ela no Discord Aí, se colocar no Skybox falte, o surf ficou até louca Eu passo a gravar aqui com vocês, tá? Num canal plantico que eu tinha, acho que eu gravava aqui nesse surf cor Isso eu não tô lembrado, tá? Mas era bom esse surf cor e a gente tá época aí Então eu terminei esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Entrem no surf e corta a IP na descrição Falou!